Ai, parou! Nossa, já que você tá tão bonita hoje, com uma beleza tão realçada, sério. Uau! É porque esse vídeo tá muito especial, cara. Tinha que tá muito bonita mesmo, né? Na verdade, todos os dias eu tô... Aham! Cara, hoje na hora que eu acordei, eu já tava sentindo uma coisa diferente. O meu filho tava mais empolgado, mais empolgado, entendeu, gente? Eu fiquei... John, vai com calma. Eu não sei se isso é psicológico, pelo que eu ouvi ontem da doutora, entendeu? O que eu vou contar agora pra vocês. A minha doutora me contou uma coisa que eu fiquei chocada. Preparados? Vem comigo que eu vou até sentar aqui na cama da minha irmã pra poder contar isso pra vocês. Pode sentar aqui, Júlia, na cama? É claro. Galera, ao mesmo tempo que eu tô muito feliz. Eu tô muito, assim, nervosa, sabe? Pera. Tô feliz pra caramba, né? Primeiramente. Toda semana, quase, mais ou menos, eu vou na minha obstetra pra poder fazer a consulta normal com ela. Que ela me conta tudo do John, entendeu? John, pra quem não sabe, eu estou grávida, meu filho. Esse aqui, ó, gente. Esse aqui tá grande pra caraca. Cinco meses. Sempre que eu chego lá, ela pergunta se tá tudo bem com o bebê. Aí ontem não foi diferente. Eu cheguei, falei que tá tudo normal, que eu não tenho sentido enjoo. Não tô, não tô, não tô, não tô, não tô sentindo nada. Parece que eu nem tô grávida. Vou ser sincero pra vocês, eu achei que pra mim ia ser muito mais difícil, porque eu sou muito agitada, gente. Eu não paro quieta um minuto. Vocês ficam falando, Jack, para de dançar. Tipo, às vezes eu até esqueço que eu tô grávida, entendeu? Eu sei que não é com todo mundo que acontece isso, né, gente? Tem umas pessoas que são bem diferentes, meu Deus. Enfim. Joga, produção. Pega, produção. Não. Meu filho chutou. Tá muito empolgada hoje, tá chutando toda hora. Sério, vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Esse exame aqui foi o que eu levei ontem pra mim, a obstretra. Estretra. E aí que eu comecei a ficar chocada. Pra quem não entende, a gente tem aqui várias partezinhas do corpo do bebê, entendeu? Eu não entendo tão bem. Só que a obstreta entendeu muito bem. Tô nervosa. Vocês sabem que desde o início da gestação, eu tava falando pra vocês que o bebê ia nascer dia 3 de novembro. Só que, com tantos exames que eu fui fazendo, eles mudaram tudo e falaram que era pro final de outubro. Ontem, quando eu levei esse papel pra doutora, sabe o que ela falou pra mim? Gente. Eu já tava desconfiando, porque essa barriga aqui já tá muito grande, não tá? Fala aqui. É claro. Vocês também sempre falaram. Ah, que sua barriga tá grande, hein? Tá grande pra caramba. O que acontece? Que eu não sei quando que eu fiz o John. Aí o problema começa aí, entendeu? Porque eu não sabia a data da minha última menstruação. Eu tô passada, chocada. Então, na minha cabeça, eu tava com 22 semanas. Só que ontem, eu descobri que eu estava com 24 semanas, Brasil. Meu filho não vai nascer no final de outubro, gente. E nem no início de novembro. Ele vai nascer no início de outubro, Brasil. Cara, ele ainda falou assim que ele pode vir antes. Meu Deus do céu, gente. Vocês já pensaram? Daqui a pouco tá aí. Oi, galera. Tô indo até um filho. Meu coração até gelo. É só de pensar, galera. E com essa notícia de ontem, eu não sei se o John se empolgou demais. Eu sei que hoje, gente, ele acordou mexendo demais. Mexeu muito, muito, muito. Então, eu vou passar meu dia hoje mostrando pra todo mundo que ele tá mexendo, cara. E com certeza eu vou conseguir gravar pra vocês esse momento, tá? Da barriga, fazendo assim, ó. Trof, trof. Eu e o Joyce tão indo lá pra casa da minha mãe agora. Porque ela preparou um almoço muito gostoso. E eu sei que o John, gente, ele gosta muito de mexer quando tá com comida, entendeu? Vou comer, 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 comer. Quem não viu ainda a nossa barriga, olha como é que tá, gente. A minha e a da Joyce. Mostra, Júli. Ai, que bonita, Skala. Caraca, tá muito grande, hein? Bonita demais. Bonita demais. Vou tacar muito feijão. Que coisa. Eu quero ver tu comer isso tudo. Tu vai comer isso tudo de feijão. Sério, vai mexer muito. O anguzinho de ontem. Isso aqui, ó. O angu... Tá vendo a beça, ó. Eita, o angu... E é isso. Eu vou fazer isso bebendo exer. Nem comigo. A gente joga bastante, tá, gente? Só que tem que comer tudo. É. Pode tomar comida fora. É. Pra deixar o prato bem leve, eu vou colocar esse pepino, tá? Tava ruim. Agora parece que piorou. Qual a diferença do prato da Joyce e com o meu? Só uma olhadinha. Só organizada, né? Também achei o meu bonitinho. Caramba, meu Deus. Parece um morro do pão de açúcar. O momento que ele mais gosta de mexer é quando eu tô, tipo, deitada na cama. Aí daí eu vou deitar aqui na cama da minha mãe, entendeu? A gente tá... Pra ele mexer. Pera, a barriga já tá cheia. Ai, Joyce, tá preparada, Joyce? Eu não tô. Vou posicionar aqui o travesseiro em pé, gente? Pra ficar mais confortável pra ele. Ai, peraí. Deixa eu voltar. Será que é agora? Será que ele vai mexer? É claro. Filho, mamãe tá aqui. Nossa, ele vai reconhecer essa voz? Bebezinho. Jão! Ai, beijão. Não viu? Não é possível. Ele mexeu aqui embaixo. Pelo amor de Deus. Tu viu, mãe? O que é isso? O que é isso? Olha. Tá vendo? Não tô vendo nada, mãe. Vamos, judeus. Jovem de gente aqui, ó. Eu vi. Eu vi muito. Mãe, beijão muito. Pera, eu nunca vi assim. Eu nunca vi. De novo, de novo. De novo, peraí. Beijão. Você viu, Joyce? Dá um pulinho. Você sabe, dá um pulinho. Ó. Parece que vai nem ser agora, né? Concentração. Mexeu, mexeu, mexeu. Oi, bebê. Fala, por favor. Ai, o bebê chegou. Vou voltar aqui. Pra você acordar. Noa. Hã? O pai tentando sentir o John. Deu um chute no meu dedo. Chutou mesmo, pai? Nesse dedo aqui. Uma gracinha. John, você tá muito chutando. Eu senti, eu senti. Chuta, John. É o deles, o pimentinho. Gente. Meu Deus, eu gosto de uma voz de chutar agora. Sério, tá? Gente, dá pra sentir muito. Só que, tipo, pra ver, ainda não dá muito, né? Olha. Eita. Tô se remexendo. Caraca, tá mexendo tudo agora. Tá se der, pai? Tá. Meu pai nunca sentiu o John. É a primeira vez que ele tá sentindo. É. Emocionante, né? Aham. Verdade. Oi, galera. Acabei de chegar. E eu também quero sentir o bebê da titia Jaque, né? Mexer. Vamos lá. Tá preparada? Porque é muito forte. Tá. Vai. Pode sentir. Vou, meu amigo. Tá com o nervoso? Bota a mãozinha. Será que ele vai mexer pra ela? Bate forte. Bate forte. Tá com medo, vida? Não. Ele bateu mais forte. Então. Então. Não, aqui é a prima. Pode bater? Bate. Eu senti. Eu vi. Seu braço levantou. Giu? Aham. Dizem que o bebê mexe, tipo, muito só depois dos seis meses. Só que eu tô com cinco, gente. Ele já tá mexendo nesse nível. Como ele se adiantou e vai nascer em outubro. Agora chegou a hora de eu começar a arrumar o quartinho dele. É sério. É o quarto aí, velho. Eu mando compartilhar minha gestação com vocês. Tá sendo, tipo, um momento muito mágico na minha vida. Sério. Arrepiante, gente. Tem mudado muitas coisas em mim. Tem mudado a minha cabeça. Tem mudado a minha barriga. Tem mudado meus seios. É, tipo, um momento que eu tô sentindo que a maturidade tá chegando pra mim. Estou entrando agora no sexto mês. E eu queria muito compartilhar esse momento com vocês, sabe? Do meu filho chutando e tal. E eu consegui, gente. Nem acredito. Eu sei que vocês vão deixar um like porque vocês viram o John chutar. É simples, gente. Sobe nesse botão daqui de baixo, clicar. E acabou, cara. Pra se inscrever no canal, a mesma coisa. Você clica no inscrever-se que tá assim. Olha, gente, desse jeito aqui, tá vendo? É sério. A gente tá quase batendo seis milhões. Vocês imaginaram quando a gente tava com um milhão que a gente ia bater seis? Nem eu, véi. Eu fico muito nervosa, sério. Que essa pandemia acabe pra gente fazer uma festa de arraiá. Não fizemos a festa de cinco milhós, então tem que ter de seis. Tô indo embora agora. Espero vocês lá no meu Instagram, tá bom? Aqui, ó. Várias stories que eu gravo todo dia. Sim. Não te vira nada. Um beijo, galera. E até o próximo vídeo. Fui! Que isso, Brasil? Ai, parou! Tchau! Tchau! Tchau!